Transplante de coração, por ser famoso ter dinheiro, tudo mentira. É, a gente vai mostrar exemplos de pacientes que passaram pela cirurgia e que não são pessoas aí com grandes condições financeiras ou até mesmo famosas. Como que funciona o critério para escolher quem vai ali receber o órgão, quem está participando dessa fila? Vamos entender agora. A Michele nasceu de novo há 11 anos. De um dia para outro, recebeu o maior presente da vida. Um fígado de um doador que ela nem tem ideia de quem seja. O transplante foi necessário depois dela ter entrado em coma por causa de uma hepatite autoimune fulminante. Os médicos conversaram com a minha família, falaram que o meu estado era muito grave, que eu precisava de um transplante com urgência. Eles colocaram o meu nome em primeiro lugar na fila do transplante. E aí dentro de 24 horas apareceu um novo órgão. Michele divulga na internet o dia a dia de uma transplantada. Hoje ela vive da aposentadoria por invalidez que recebe. E usou as redes sociais para desabafar com bom humor. Sobre o apresentador Fausto Silva ter conseguido a doação de um coração em 19 dias. Então galera, vocês viram que o Faustão agora já está se recuperando super bem. Fake news. Muita fake news. Se o Faustão conseguiu o transplante dele por ser rico e famoso em menos de 30 dias, eu sou milionária porque eu consegui o meu em 24 horas. A Michele é um exemplo de que não importa a condição financeira ou social do paciente. O Sistema Nacional de Transplantes adota outros critérios para definir a ordem na lista de quem deve ter a prioridade para receber um órgão. A lista segue uma ordem cronológica de inscrição. Independentemente da entrada ter sido pelo sistema de saúde público, por convênio ou rede particular. Mas os doentes passam na frente de acordo com a gravidade do quadro de saúde, como aconteceu com a Michele, assim que os médicos constataram que ela podia viver no máximo 48 horas. É um comitê de médicos dentro de uma central de transplante que definem essa parte. Então não adianta o médico assistente, o médico que está examinando o paciente e falar que o paciente tem uma gravidade maior. Não, ele tem que mandar os exames, tem que explicar. Isso vai ser avaliado por outros médicos que vão chegar à conclusão. As filas são regionalizadas, feitas por Estado, por causa da proximidade e agilidade necessárias para um transplante. Em Minas Gerais, a Linete conseguiu um coração para bater no peito depois de um mês de espera e de muito sofrimento. Eu sentia cansaço, fraqueza. Não aguentava andar. Não aguentava os esforços. Menor esforço, para mim, já estava demais. Quanto maior o doente, ele precisa de um doador maior. Um órgão de um adulto não serve de uma criança, por causa de tamanho. Então tem o tamanho, é importante. O grupo sanguíneo também é muito importante. Quanto mais parecido for o doador com o receptor, mais na frente ele fica na fila. Ronivaldo é da Bahia. Ele tinha a doença de Chagas. Conseguiu transferência para o mesmo hospital onde Faustão foi operado em São Paulo. E ele também conseguiu um coração novo rapidinho, por causa da gravidade. Foram nove dias. Ele foi alistrado para a fila do transplante dia 5 de abril e dia 14 ele já recebeu o órgão. Nesse caso, ele precisava de um transplante em caráter prioritário, né? Michele acredita que o transplante de Fausto Silva pode inundar o país com uma onda de amor e solidariedade para reforçar a campanha de conscientização sobre a importância de ser um doador. A galera só fica espalhando notícia ruim. Acho que é uma grande oportunidade de espalhar coisa boa, né? Conscientizar as pessoas da importância. Isso sim vai fazer a fila andar. Exato, né? Que o sucesso do transplante do apresentador sirva mais como uma lição de conscientização e não para espalhar fake news, como muita gente tem dito aí, dizendo que ele furou a fila. Isso não é verdade, como a gente acabou de explicar. E agora nós vamos voltar com ela, com a Anne Ribeiro, direta do nosso Rick Shop, para dar mais um recadinho importante.